Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzane Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é a Milton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente. Eu sou a Iana Rocha, aluna do nono ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em Ponto e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em Ponto. A nossa escola em movimento por você. Em Ponto, porado, pão, pão, pão. Informe em Ponto. Atenção, senhores pais ou responsáveis. A escola está se organizando para o retorno presencial, que no momento ocorrerá somente para crianças do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Estaremos seguindo parâmetros e protocolos específicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde. Pedimos que fiquem atentos aos grupos de comunicação da escola para maiores esclarecimentos. O retorno das crianças não será obrigatório. Para que a criança retorne, é necessário a assinatura de adesão de um dos seus responsáveis. Atenciosamente, a direção. Sempre que um ser humano comunica-se com outro para transmitir seus pensamentos, ideias, sentimentos, está fazendo uso da linguagem. A linguagem pode ser verbal, quando faz uso de palavras escritas ou faladas, não verbal, quando usa outros elementos, como cores e imagens, e mista, quando apresenta tanto a forma verbal como a forma não verbal. Para que essa comunicação ocorra dentro de um grupo social, é necessário que a mensagem seja organizada de um modo que possa ser compreendida pelas pessoas que formam esse grupo. Para isso, são usados códigos combinados e aceitos pela comunidade. A língua é um código verbal, ou seja, é um conjunto de palavras compartilhado por um determinado grupo. A língua portuguesa é o código verbal mais usado pelos brasileiros no ato comunicativo. A língua portuguesa espalhou-se pelo planeta a partir do século XV, com as grandes navegações, levada por colonizadores que impunham sua língua pátria sobre a dos povos colonizados. Hoje, a língua portuguesa ocupa a 15ª posição entre as línguas mais faladas no mundo, com aproximadamente 280 milhões de falantes. Uma mesma língua pode apresentar variações por questões geográficas, sociais, profissionais, situacionais. Um exemplo de variação causada pelo fator geográfico é a diferença de significado de algumas palavras no português que falamos no Brasil e no que é falado em Portugal. Uma mesma palavra pode ter significados diferentes. Essa diferença de significados fez com que ocorressem algumas dificuldades de comunicação entre brasileiros e portugueses. Talvez essa incompreensão tenha gerado a disputa desses dois povos fazendo piadas, chacotas, um com o outro. A folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima explica que é comum no mundo todo o povo colonizado fazer chacota com o povo colonizador e vice-versa. Mesmo não existindo mais essa relação de poder, como as piadas passam de geração em geração, elas persistem. E por serem criadas a partir de um pensamento preconceituoso, chegam a ser agressivas e desrespeitosas. Neste programa, vamos rir com as diferenças da nossa língua e você verá que elas já são um bom motivo para rirmos e sem ofender a ninguém. Para explicar isso melhor, convido o professor Hamilton Pereira. Agora eu vou contar um caso de como a língua portuguesa é muito simples, só no Brasil que não. Em Belo Horizonte ia acontecer um congresso e aí lá na recepção da sala de convenções, chegou um homem e falou assim para a recepcionista, né? Por favor, gostaria de fazer uma inscrição no congresso? Pelo seu sotaque, vejo que o senhor não é brasileiro, né? O senhor é de onde? Sou de Portugal. Pronto, está feita a sua inscrição. Tem uma palestra agora lá na sala 68. Desculpe, qual sala? 68. Pode escrever para mim, por favor? 68. Veja só como é que escreve. Um 6 e um 8. Ah, entendi. Meia é 6. Isso mesmo, meia é 6. Mas não vai embora, só mais informação. A organização cobra uma pequena taxa se o senhor quiser ficar com o material. Quer encomendar? Ah, ok. Quanto pago? 10 reais. Mas estrangeiros e estudantes só pagam meia. Hum, que bom, aqui está. Aí o homem tirou 6 reais, né? Não, não. O senhor só paga meia. Só 5, entendeu? Ora, pois pago meia, 5. Meia é 5? Isso mesmo. Meia é 5. Ah, tá bom então. Já o que meia é 5, achei que meia era 6. Não se atrase, porque a palestra é às 9 e meia. Ah, então já começou. Há 15 minutos. São 9 e 20. Não, não. Ainda faltam 10 minutos. Só começa às 9 e meia. Ora, pois pensei que fosse as 9 e 5. Pois meia não é 5? Acabou de me dizer? Pode escrever a hora que começo? 9 e meia, assim que escreve. 9 H 3 0. Entendi. Então, meia é 30. Isto, 9 e meia. Mais alguma coisa? Aqui está o folder do hotel com preço especial para os congressistas. O senhor já está hospedado? Sim, estou na casa de um amigo. Em que bairro? No bairro Paulo Trigésimo. Paulo Trigésimo? Não existe esse bairro em Belo Horizonte. Não seria Paulo VI? Isso mesmo. Mas no bairro Paulo Meia? O bairro não é Paulo Meia. É Paulo VI. Fica na região Nordeste. Então deve ser Paulo V? Não, Paulo VI. Entende? O português não conseguiu entender nada, né? Aí ele queria logo entrar na sala, né? Aí perguntou, Acabaste isso? Não, o senhor não pode entrar de sandália. O senhor tem que colocar uma meia e um sapato. Aí o português não entendeu nada e ele foi embora para casa. Música popular brasileira. E por que não musicalizar com graça a graça que há na nossa língua portuguesa? Com vocês, uma composição de Fernando Anitelli com o Teatro Mágico. Sinta-se à vontade, seguida por O Tudo é Uma Coisa Só. Senhoras e senhores, respeitável público pagão, bem-vindo ao Teatro Mágico. Sinta-se à vontade. Música Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto e indireto. Nenhum predicado será prejudicado, nem a frase, nem a crase, ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas. E estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Um sujeito e sua oração, sua prece. Que a regência da paz sirva a todos nós, cegos ou não. Que enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração. Separados ou adiuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto e de todas as capas de edição especial. Sejamos também da contracapa. Mas ser capa e ser contracapa é a beleza da contradição. É negar a si mesmo. E negar a si mesmo pode ser também encontrar-se com Deus. Com o teu Deus. Sem horas e sem dores. E nesse encontro que acontece agora, cada um possa se encontrar no outro. Até porque tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Boneca, panela, chinelo, carro, o nó que diz a mão suja pra me dar o nó. O som aparece de repente e coloca em minha frente a dúvida maior. Se tudo que eu preciso se parece, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Balaio, de domingo eu não saio, de bambu e coda, só se for pra rezar Luz, no cabelo e nos olhos, no sorriso do justo, feito pra iluminar Cruz, na parede e no culto, nas nossas costas de súbito, pesadas pra se carregar Porta, abre e fecha o caminho, o balaio eu carrego sozinho, ilumino essa cruz com o meu jeito de andar Por que? Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só A gente fica meio desentendado, tudo que a gente é, se abusar não dá nem tempo de aprender as coisas Mãe, primo, pai, avô, padrinho, selador, juiz, vizinho, titulado, irmão, avó Família é um assunto complicado, quem não gosta mora ao lado e o mais velho mora só Pois traga um colchão aqui pra sala, o que é que não se junta tudo numa coisa só Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Poeta, ouvidor, desenhista, músico, malabarista, comediante, o que for Todo mundo procura um lugar pra poder compartilhar da dor e da alegria Sarau, narco, verde, sol, de sexta, vem aqui reivindicar, eu quero isso todo dia Sarau, narco, verde, sol, de sexta, vem aqui reivindicar, eu quero isso todo dia Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Tem hora que a gente se pergunta, o que é que não se junta tudo numa coisa só Católico, evangélico, budista, macumbeiro, corintiano Espírito ou ateu, todo mundo busca paz interna Tamo aqui pra ser lanterna, foi assim que ele escreveu Palavras e palavras e palavras ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu Palavras e palavras e palavras ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu Tem horas que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só Tem horas que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa Tem horas que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só Tem horas que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só Mas quando juntarmos você comigo, rodão, umbilical e umbigo A gente vai ser só um E até lá eu não vou caminhar mais sozinho O distante será meu vizinho E o tempo será a hora que eu quiser Horas! Horas! Fica a dica Se você algum dia for a Portugal, anote essas dicas para poder comunicar-se sem erro E lembre-se, apesar do idioma brasileiro ser o mesmo falado em Portugal Há palavras com significados diferentes nos dois países Por exemplo, se você quiser comprar uma história em quadrinhos Deverá pedir uma banda desenhada Se quiser um chicletes, peça uma pastilha elástica Se quiser fazer um lanchinho comendo um sanduíche e tomando uma xícara de café Deverá pedir um sanduíche com uma chávena de bica Se quiser saber onde fica o banheiro Pergunte pela casa de banho E se estiver afogando, grite pelo banheiro Que é o salvo-vidas Mas talvez a maior confusão se dê quando você for comprar uma cueca Em Portugal, cueca é o nome dado à calcinha Verde Perto Verde e perto Oi, verdinho No programa de hoje, vamos lembrar sobre a origem do nosso idioma Da nossa língua materna Que é a língua portuguesa E aproveitando essa viagem no tempo Vamos descobrir como a colonização do Brasil Influenciou os estudos botânicos O paisagismo brasileiro E os primeiros jardins públicos E já no primeiro registro histórico sobre o Brasil No Brasil, documentado através de cartas escritas pelo olhar de Peruvage Caminha Podemos observar a relevância e o fascínio gerado Pela descrição da paisagem brasileira Ao todo, foram 118 menções ao reino vegetal De forma direta ou indireta Excluindo as repetições Caminha descreve 45 termos referentes às plantas Como mata e arvoredo Ervas compridas Ou moitas de palmas Quando se referia ao palmito jussara Espécie litorânea que viu logo após aportar Depois das cartas de caminha Vieram muitos outros registros da flora brasileira Uma vez que os colonizadores Começaram a trazer consigo diversos naturalistas Para estudar e documentar a flora A fauna, o relevo E o clima da nova terra conquistada O século XIX ficou marcado por essas expedições artísticas e científicas As quais deixaram suas primeiras marcas no paisagismo brasileiro Como a criação dos jardins botânicos Como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro E o Jardim Botânico de Recife Criado por Nassau em 1642 Na educação Essas expedições também tiveram reflexos Com a criação da Biblioteca Nacional E da Academia Imperial de Belas Artes Podemos concluir que durante todo o período colonial Muitos naturalistas, botânicos, pintores e escritores Contribuíram para deixar registrados suas impressões e pesquisas Acerca da riqueza do universo botânico de nosso país Quem aí já estudou sobre Charles Darwin em ciência? E nos dias atuais? É claro que toda essa influência cosmopolita Também influenciou o maior paisagista brasileiro dos últimos tempos Roberto Buller Marx Que se inspirou no botânico Auguste François E sua preocupação em valorizar a flora brasileira Nos projetos de paisagismo dos espaços públicos do período colonial Projetados por ele Mas como falamos de língua, literatura e botânica Como não citar Guimarães Rosa Que em sua genialidade possui o dom De descrever as mais belas paisagens do sertão brasileiro em seus romances Com a habilidade de traduzir em palavras Por ele inventadas a mais perfeita descrição da simbiose da natureza Com o homem do sertão Afinal, um escritor capaz de unir com suas palavras ao mesmo tempo Língua, literatura e botânica É motivo de orgulho para nós Mineiros e falantes da língua portuguesa Ria se puder Duas pessoas estavam discutindo sobre a pronúncia certa de uma palavra Aí um falou assim É pergunta que fala Aí o outro Você tá doido, senhor? O certo é pergunta Aí eles ficaram um tempão discutindo Aí passou um homem assim na rua Com um livro na mão E aí eles pensaram Esse homem deve ser inteligente, né? Ler muito Vamos lá perguntar pra ele, né? Aí ele falou assim Uai, senhor moço, senhor moço Você sabe se é pergunta ou pergunta que se fala? Aí o homem falou assim Uai, aí vai depender da pronúncia, né? A professora Regiane tava dando aula de arte Lá na sala 17 dela Que é uma bagunça lá, né? E aí ela pediu pro Gabrielzinho colocar uma caixa dentro da lixeira Só que ele colocou em cima da lixeira e voltou Aí ela perguntou assim Uai, Gabrielzinho Por que você não colocou a caixa dentro da lixeira? Aí ele falou assim Uai, professor É porque não cabeu Aí ela falou assim Não cabeu? Tá errado Ele não coube que fala Agora você vai escrever nessa folha de papel Cem vezes Não coube Não coube Não coube Aí beleza Aí o Gabrielzinho ficou nervoso lá e tal Aí passou um tempo Ele tava olhando pro caderno, né? E voltou Aí quando ele voltou A professora perguntou assim Escreveu cem vezes a palavra que eu mandei, Gabrielzinho? Aí ele falou assim Ah, não, professora Só escrevi 85 vezes Aí ela perguntou Por quê? Aí ele falou assim Porque não cabeu tudo, professora Ah, o professor Gleison, né? Do alto dos seus dois metros Pediu pro Gabrielzinho Citar cinco palavras com a letra Z Aí o Gabrielzinho falou Ah, mas essa aí é fácil aí, professor Glaze É zóio Zovido Zoreia Zoeira E zovo Aí o Glaze olhou pra cara dele Falou assim Muito bem, Gabrielzinho Vou te dar uma nota Que também começa com Z Aí ele comemorou Beleza, professor Ganhei uns oito, hein? Aqui você só tem notícia boa Quando o assunto é a língua portuguesa Descobrir coisas novas nunca é demais Por isso, hoje trouxe para vocês Algumas curiosidades da língua portuguesa Que vale a pena saber A língua portuguesa é a língua oficial de nove países São eles Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Guiné-Equatorial Moçambique Portugal São Tomé e Príncipe E Timor Leste Até chegar ao Brasil A língua portuguesa Seguiu uma trajetória Que passou por vários lugares da Europa Tais como Lácio Na antiga Roma E a região de Portugal Sua expansão foi se dando Com as navegações Que também ocasionaram Transformações no idioma Existem palavras na língua portuguesa Que possuem mais de uma grafia correta Por exemplo Berinjela pode ser escrita com G ou com J E diabetes pode ser com S no final ou não Diabetes ou diabetes Tanto faz E quaisquer É a única palavra em que o plural pode ser percebido no meio E não no final da escrita da palavra E você sabia que a maior palavra em nosso idioma é Pneumo ultramicroscópico silico-vulcano coniótico Com 46 letras? Pouquíssimas pessoas conseguem de primeira Ler essa palavra sem se equivocar Ela está relacionada a uma doença causada Pela inalação de cinzas vulcânicas Que ataca os pulmões Em Portugal Em Portugal Algumas palavras apresentam significados Diferentes dos nossos aqui no Brasil Por exemplo A palavra propinas Que quer dizer impostos ou taxas E no Brasil Significa subornos A palavra mundo É também um adjetivo raramente usado Que significa limpo Seu antônimo Seu antônimo é uma palavra bastante conhecida Imundo Que quer dizer sujo Em certas regiões do Brasil Algumas palavras podem apresentar outros significados Por exemplo No vocabulário marabaense Gostoso quer dizer tornozeiro Amarrar o facão Quer dizer entrar na menopausa Apaixonado Quer dizer nervoso ou chateado E nojento É o mesmo que eficiente Persistente Para quem nunca usou A galocha é um tipo de calçado de borracha Que se coloca por cima dos sapatos Para protegê-los da chuva e da lama Como ela tem a missão de reforçar o calçado A primeira hipótese é de que a expressão Chato de galocha Tenha surgido justamente para destacar O quão insuportável uma pessoa pode ser Um chato, resistente e reforçado Não gostou? Pois a segunda hipótese é mais legal Antes das ruas serem asfaltadas O uso de galochas era bem mais comum As pessoas saiam à rua com elas E era a primeira coisa que tiravam Ao chegar em casa ou na casa de alguém Chatos de galocha seriam as visitas inconvenientes Que cheias de senso de importância Entravam na casa dos outros com galocha e tudo Lançando lama para todo lado Não sejam chatos de galochas Sorriam E comemorem a beleza da nossa amada língua portuguesa Olá, ouvintes da Rádio Escola Impom Eu sou Samuel Fonseca Editor da Rádio, Músico e Professor Vocês sabiam que uma das primeiras formas de comunicação Da nossa espécie foi a música? Através de tambores, instrumentos de sopro Entonações vocais, entre outros Através do ritmo, grupos sociais do planeta inteiro Se comunicavam e se orientavam Sobre clima, sobre caça, sobre combates Ao longo de nossa história Várias línguas já foram criadas e esquecidas Deixadas para trás Ou até proibidas de existir Enquanto historiadores constataram a presença da flauta Em desenhos rupestres feitos há 60 mil anos atrás A música é tão abrangente Que até as canções em idiomas que desconhecemos São capazes de influenciar nosso emocional Como professor, sempre ouço a mesma frase dos meus alunos na primeira aula Eu não tenho coordenação motora Como somos capazes de caminhar na rua Ouvindo uma música e digitando no WhatsApp Numa conversa com um amigo A música está ao alcance de todos Nenhuma língua é mais importante do que a outra O importante é saber se comunicar É ser compreendido E compreender o outro Tô sabendo Com a Yana Rocha Oi gente, no Tô Sabendo de hoje O programa é dedicado à língua portuguesa E vou te fazer uma pergunta Você já pensou em estudar gratuitamente em outro país? Pois é Às vezes nós achamos que isso é muito difícil Porque é preciso saber outro idioma Mas podemos fazer diferente Indo para Portugal Bom, vou te falar como estudar em Portugal de graça Com bolsas de estudo Então vamos lá A possibilidade de estudar com o apoio de bolsas em Portugal Sem ter que pagar do próprio bolso as mensalidades É uma oportunidade mais acessível para muitas pessoas As bolsas geralmente cobrem anuidade na instituição Despesas do intercambista E despesas com a viagem até o país O estudante pode conseguir uma bolsa em instituição de ensino superior Portuguesa por necessidade, por mérito ou por perfil Neste texto, vamos explicar o que é preciso para ser contemplado O processo para conquistar uma bolsa em Portugal E ter uma preocupação a menos Normalmente em Portugal, uma bolsa de estudo para uma das universidades É concedida por uma das três categorias Necessidade, quando é levada em consideração a renda ou a situação socioeconômica De um candidato, mérito, quando o estudante prova que possui um nível avançado e diferencial acadêmico Esportivo, artístico, perfil, quando, por exemplo, uma universidade quer aumentar o número de estrangeiros Cursando uma determinada carreira É preciso considerar os seguintes fatores Apresentar boas notas no seu histórico estocolar No mínimo 70% de aproveitamento Mas isso varia de acordo com a universidade Mostrar o documento exigido pela instituição Como comprovante de renda familiar Certificado de conclusão de ensino médio Ou da graduação, entre outros Interessou? Leia o artigo Saiba como estudar em Portugal de graça com programas e bolsas de estudo no site VivaMundo.com Quando eu falar história, vocês vão falar agora Quando eu falar agora, vocês vão falar história Agora, agora, agora História, história, história Agora, história Alimentar com língua Um conto africano, aqui adaptado por Susene Furtado Há muitos anos atrás, ao assumir o trono Um jovem rei desejou casar-se Chamou, então, seus homens de confiança E mandou que fossem por todo o reino Procurando a mulher mais linda para ser sua rainha E eles a encontraram Ela tinha a pele preta como ébano Os olhos mais brilhantes que as estrelas A boca delicada como uma flor na primavera O rei ficou admirado com tanta beleza Não conseguia parar de admirá-la Ele deu uma grande festa para comemorar o casamento Convidando reis, rainhas, príncipes e princesas de outros reinos Para que também admirassem a beleza de sua rainha A festa durou dez dias E quando todos foram embora E o rei finalmente ficou a sós com sua esposa Percebeu que ela estava batida, com febre e sem brilho Vieram médicos de todos os lugares Mas nenhum conseguiu curá-la Certa noite, um servo aproximou-se do rei E curvando-se diante dele Disse que sabia como curar a rainha Normalmente o rei não ouviria o conselho de um servo Mas o desespero o levou a ouvi-lo Majestade, eu também tenho uma esposa E ela a cada dia está mais saudável e feliz Porque eu a alimento com língua Cozinheiros, quero que preparem imediatamente para minha esposa Língua de boi, língua de porco, língua de cabelo Língua de cabra, língua de ovelha Quero que salguem ou adocem, fritem ou assem Do café da manhã até a última ceia Que essa seja a única iguaria dada à rainha Assim foi feito, exatamente como o rei ordenou Pobre rainha, comia língua o dia inteiro E continuava cada vez mais triste, magra e adoentada Enfurecido com o servo, achando que fora enganado O rei mandou que seus soldados fossem até a casa dele E trocassem as esposas Dando a mulher doente ao servo E trazendo a mulher saudável para o palácio O que aconteceu, você nem imagina A mulher do servo, linda e saudável Em poucos dias também adoeceu O tratamento com língua foi repetido Mas também dessa vez, não apresentou resultado Cheio de ira, bufando de raiva O próprio rei resolveu ir à casa do seu servo Mentiroso! Mentiroso! Gritava pelo caminho Quando lá chegou, qual não foi a sua surpresa Ao ver a primeira rainha? Corada, saudável e feliz Antes que o rei cometesse um erro Ela colocou-se diante do servo para defendê-lo Ele não é um mentiroso Este homem realmente alimenta-nos com língua Ao chegar em casa do trabalho Ele conta como foi o seu dia E diz coisas engraçadas E fala do luar e das estrelas E canta-nos canções de amor Pode não ser dono de riquezas Mas é rico em palavras que expressam amor Envergonhado, o rei abaixou a cabeça E voltou ao palácio Para aquela que agora era sua esposa Ele não sabia muito o que dizer Os reis são especialistas em ordens Mas nem sempre são bons com palavras doces Ele aproximou-se Olhou nos olhos da esposa E pela primeira vez Alimentou-a verdadeiramente com língua Ele disse Ensina-me a fazê-la feliz E escreva comigo A nossa história de amor E assim Iniciou-se a cura Tanto da rainha Como do rei Batando a saudade E bato na saudade do meu canto Do meu canto Sinto que minha voz perde o encanto Olá queridos Eu sou a professora Antonieta E hoje estou aqui para matar um pouco da saudade E deixar o meu recado sobre a língua portuguesa Conhecer a língua portuguesa Não é privilégio somente de gramáticos e estudiosos da língua Se não De todo aquele que tem esta maravilhosa língua Como sua língua materna Língua de coração Sobre a língua portuguesa Disse a escritora Clarice Lispector Esta é uma declaração de amor Amo a língua portuguesa A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve Sobretudo para quem escreve Tirando das coisas e das pessoas A primeira capa de superficialismo A língua portuguesa é dona de grande riqueza vocabular Existem diversas palavras belas no português Quer na sua forma Quer no seu significado O sentimento que transmite Aí vão algumas palavras que me encantam Gratidão Gratidão Esperança Fé Liberdade Perdão Respeito Amor Paz Felicidade Arte Sonho Gentileza E saudade Palavra esta que existe somente na língua portuguesa E para vocês Quais são as suas palavras preferidas da língua portuguesa? É isso A língua portuguesa é verdadeiramente linda É a língua de grandes poetas Escritores É a língua de grandes compositores É a língua dos brasileiros É a nossa língua Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixando meu abraço carinhoso para todos E minha vontade de revê-los em breve Fiquem bem Rádio Escola Empom A nossa escola em movimento por você Empom Pororom 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 Coordenação Jardel Pereira e Marcia Helena Souza Direção Suzene Furtado Parceria Sara Oliveira e Isabela Cruz Do canal Empom Youtube Participações especiais Fernando Anitelli O Teatro Mágico E Maria Antonieta de Menezes Brescia Apresentação Aiana Rocha Priscila Louredo Hamilton Pereira Sheila Fernandes E Suzene Furtado Edição Samuel Fonseca Trilha B Quadros Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes Ainda a poesia Ainda a poesia Ainda a poesia